Oi pessoal, tudo bom? O Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins. Pessoal, gostou bastante da promoção que nós lançamos agora, ontem ou anteontem, se eu não me engano, com duas orquídeas importadinhas, um precinho bem legal. Então hoje eu vou lançar mais duas, que nós temos aqui uma quantidade bem legal na loja e as plantas estão bonitas, tá ok? Então vou mostrar para vocês as plantas e já vou aí mostrar para vocês na tela a foto da floração de cada uma, beleza? No final do vídeo eu aguardo que a gente tenha um recadinho aí legal para vocês, na verdade é uma pergunta e eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Então vamos que vamos! Pessoal, então o que está entrando em promoção é esse lote aqui, são duas variedades diferentes, notem que as folhas são diferentes, tem uma variedade com as folhas maiores e uma outra variedade com as folhas menores, tá? Então vamos lá! Pessoal, a primeira planta do kit é essa daqui, muito bonita por sinal, tá? Deixa eu tirar aqui que ela está grudadinha na outra e tem algumas que estão com ácido, tá? Vamos ver o nome dela aqui, ó! Berrylicios, pessoal! Berrylicios é a primeira planta da promoção, importadinha, muito bonita, a planta bem vigorosa, algumas já estão com ácido, os primeiros que compraram, de repente, se a ácido não estiver muito longa, a gente até consegue mandar alguma coisa com ácido. Importante sobre essa planta, pessoal, ela mancha as folhas, tá? As folhas ficam pintadinhas, é normal dessa espécie, tá? Então é isso aí, Berrylicios, uma das importadas mais bonitas que nós temos na loja, vou deixar na tela aí para vocês a foto da floração dessa planta. E aí, pessoal, que bonita, Berrylicios! Então, primeira planta do kit, vamos então para a segunda planta do kit. Deixa eu colocar aqui... Segunda planta do kit, pessoal... Ivorylips, tá? Uma planta que nós já colocamos aí em promoção recentemente, tá? A planta também já dá de florescer, tá vendo aí? Muito legal também, com a família dela aí. É uma Oncidium, pessoal, para quem gosta aí das Oncidium, temos aí a Ivorylips, que eu vou deixar para vocês aí na tela a foto da flor dela. Viu aí, pessoal, que bonita? Então é isso aí, kit com Berrylicios, mas Ivorylips está saindo aí por R$40,00 em promoção, as duas plantas já em idade de florescer. Interessou? Acesse a comprar o orquídeas.com.br ou se preferir, o link está aqui, logo abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, vocês podem comprar. Aproveite a promoção. Não temos muitas unidades, tá? É somente esse lote que eu estou mostrando aí para vocês. Tá ok? Então aproveite a promoção e vamos que vamos! Bom, pessoal, então é isso aí. Terminando o vídeo da promoção, vamos falar um pouquinho sobre algumas possibilidades aí, no futuro da loja, tá? Então vamos por partes. Quem tiver interesse, por favor, pode usar o campo de comentários aqui para poder deixar aí os seus comentários. Primeiramente, pessoal, estamos com a intenção de abrir uma filial da loja, tá? No interior de São Paulo. Ainda não temos cidade definida, mas temos a intenção de abrir aí no interior de São Paulo. O que vocês acham dessa ideia? Vocês que são no interior de São Paulo, teriam interesse em ter uma loja como essa perto de vocês? Isso, vocês iriam na loja se ela fosse mais próxima? Eu quero que vocês deixem aqui embaixo quantos de vocês não venham aqui ou não fazem a compra pela internet pelo fato da distância, tá ok? Então deixe aqui no comentário para a gente poder sentir qual que é a opinião de vocês. Afinal, o que a gente faz aqui é baseado em atender vocês, tá ok, pessoal? Outra coisa, pessoal, a gente está estudando aí criar algumas vertentes do site, tá? Então você que ainda não comprou com a gente no site, sabe que a gente sempre manda tudo com um vaso, com identificação, né? E isso acaba às vezes encarecendo um pouco o frete. Afinal de contas, para quem não sabe, o frete é calculado de acordo com a distância, o peso e o tamanho da caixa. Ou seja, se a gente porventura trabalhasse com plantas de raízes nuas, muitas vezes o frete ficaria mais barato por conta. A distância seria a mesma daqui até a sua casa. Porém, o substrato e o vaso fazem peso e volume na caixa. A caixa ficaria menor e mais leve, tá ok? Então eu gostaria de saber quem de vocês teria interesse em adquirir plantas com raízes nuas, né? Com identificação, porém, plantas com raízes nuas. Pode deixar aqui nos comentários para a gente poder sentir qual que é a opinião de vocês, tá ok? A gente poderia, de repente, até fazer cortes, né? A gente tem plantas aí, muitas vezes, que são muito grandes e acabou ficando caro por isso. Uma planta muito antiga, já está sendo cultivada há muitos anos e acabou ficando caro. A gente poderia fazer um corte dessa planta e criar uma vertente do site aí vendendo cortes de plantas, beleza? Então deixa aí nos comentários para a gente poder saber se vocês têm interesse nesse material. A planta iria com identificação, porém, com raízes nuas. Só para esclarecer, pessoal, a questão do corte. Por exemplo, a gente poderia pegar um lote de plantas que nós temos aqui. Vamos pegar um exemplo. Vai, achei a linha. Aí nós pegaríamos 10 vasos e faríamos alguns cortes com 3, 4 bucos cada um. E aí nós colocaríamos à venda esses cortes, tá ok? Se vocês têm interesse nesse material, deixa para a gente aí nos comentários. A planta iria com raízes nuas e iria em cortes, beleza? Outra coisa, pessoal, a gente está pensando em incluir na loja bulbos de outras plantas, tá? Aqueles chamados bulbos invernalizados, tá? Eu até tenho algum aqui. Vou ver se eu consigo achar para vocês aí. Pessoal, seria esse tipo de material aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um bulbo de gladiulo. Está vendo aí? Então você planta e ele nasce essa planta aí, essa flor muito bonita, tá? Então isso daqui não é uma orquídea. A gente está pensando em incluir isso daqui. Por quê? É uma planta de fácil cultivo, né? Para quem gosta não só de orquídea, mas de outras plantas também. E olha só que legal. Por exemplo, um pacotinho desse aqui custaria cerca aí, sei lá, 10 reais, 12 reais. Iriam alguns 6 bulbos, está vendo? Alguns vêm mais bulbos, outros menos. E o que é mais legal, o frete disso aqui fica muito barato, tá? Você entrando lá e comprando um outro, vai que seja 10 cartelinhas dessa daqui, vai numa caixa pequenininha, né? Você tem a possibilidade aí de ter 10 variedades de plantas diferentes no seu jardim com um frete muito baixinho. Então, quem tem interesse nesse material, por favor, deixe aí nos comentários. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos vocês. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho e vou deixar um abraço aí para todo mundo que pediu para mandar abraço pelo WhatsApp. É muita gente, tá? Então não tem como falar o nome de todo mundo e vai ficar muito comprido o vídeo. Então um forte abraço a todos vocês que pediram o abraço aí por WhatsApp, por e-mail e outros canais de comunicação, tá ok? Brigadão e até logo!